A partida foi no ginásio Arrudão. O Marreco saiu na frente com esse gol de calcanhar feito por Gui Reis, faltando pouco mais de nove minutos para o intervalo. Depois, o camisa 23 do Marreco marcou esse gol de chute cruzado. Na segunda etapa, Vini marcou o terceiro do time da casa após uma oportunidade criada por Passamani. O primeiro gol do Juventude, de Dourados, no Mato Grosso, saiu dos pés de Dudu. O camisa 13, Chico, marcou o segundo dos visitantes. Mas faltando pouco mais de dois minutos para o término, Gui Reis marcou o segundo dele e o quarto do Marreco na partida. E faltando menos de um minuto para o término, o time visitante marcou esse gol com o Joãozinho. Final, Marreco 4, Juventude 3. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe beltronense, desde a estreia do novo técnico Fabinho Gomes. Tiramos um peso grande, a gente estava precisando muito dessa vitória, acho que era o que faltava para a nossa equipe. A gente não havia vencido ainda no ano, a gente conseguiu vencer o ano paranaense e agora conseguimos nossos primeiros três pontos na liga também. A gente não havia vencido ainda no ano.